Apenas deixei o tempo passar Pra ver se eu ia enriquecer Um novo estilo de vida alcançar Mas nesse mangá, onde tava você? Sem tempo pros inimigos, cê não me interessa Cês não falam no meu mic, então não me critica Se vocês querem é só pra velar da minha festa Pra desejar que eu nunca tivesse entrado na sua vida The life style do Iron Man Viajar para o mundo dos quem Fica milionário antes dos fins De sete em sete acumula muito mais de cem Ela rebola tão bem, touro amarelado como um raio em coronha Enquanto eles falam, falam tentando subir A terceira vez que eu tô me jogando da massa Morra, yeah Se eu ver voando o céu da cena Como um gavião, usando a precisão Escolhendo quem eu mato nesse mar de presa Cinco anos, sigo pelo ciclo Vamos, indo e ignorando lixos Ficando ricos, ficando ricos, yeah Cês não viverão o que eu vivi Com rap não passaram a visão Nunca ouvi um rap com tantos fatos Não é um terço da minha vida e alcançou mais de milhão Muitos lágrimas serão sorrisos Descobriram que eu sou um set boy, bad vibe Eu canto sons, pareço um narutinho Mas eu sempre fui mais na vibe do Sasuke Dropo hits no YouTube, falo de anime E eles vão ter que aceitar quem eu sou Não pensa que eu nunca tive inclinação pro crime Esses otários não sabem quem eu sou Eu sou como Mercúrio Meu pai como Magneto Podia ser como ele no futuro Mas resolvi ficar famoso pelo que é certo Eu sou como Mercúrio Não, não é LucasArte Realmente pareço com ele Já faz vale a pena esse rap só pela minha parte Desde que eles falem que eu sou um dito Quando se faz sucesso o invés já faz parte Pra aposentar meu avô preciso ficar rico Eu vou mudar pela grana como Walter White Me chamem de vendido Mas com certeza eu não sou o primeiro Tu vai lá e paga teus pibidos Com outra coisa que não é dinheiro Amo quem me acompanha como se fosse família Você nem tem ideia Mas amo muito mais a ideia De dar um carro bom pra minha véia E cheio de ouro e luxo a vida dela Nunca vou me esquecer do meu conceito Cada dia que eu perco segurando o mic é o dia que meu velho ganha Largando a colher de pedreiro